Começamos aqui a nossa série de Setup Arena. Vocês vão ver que isto é uma série muito, muito parecida com o TechSource. Evidentemente que o prémio se veio de lá e eu vos vou oferecer este prémio ao setup final que vencer esta série. Eu também, evidentemente, que fui fazer um vídeo muito parecido com o TechSource. E vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Se vocês quiserem visitar e não conhecerem, podem também checar. É um canal sim, todo inglês, aliás. E eu perguntei especificamente ao Edgar se existiria algum problema em fazer esta série. Neste caso, só de 25 setups, usando o formato que ele usa para os setups, porque eu acho que estão espetaculares. Eu vou demorar sempre cerca de 3 semanas ou um mês para lançar um vídeo. E isto porquê? Vocês sabem, vão ser no fundo 5 vídeos. Mas o problema destes vídeos é que eles demoram muito tempo. Eu posso dizer que só para este vídeo, só para este vídeo, demorei quase 2 dias. Por isso, vamos ver os 5 setups que vão fazer parte desta batalha. Já sabes, o setup vencedor desta série vai ganhar, se eu não estou em erro, cerca de 75€. E por isso, espero contar com o teu apoio. E sem mais demoras, bora começar a batalha! Ok pessoal, então para começar aqui a nossa setup arena, estamos a ver um setup completamente doido de 3 monitores. Este setup é do Hugo de Braga. Ele é estudante, tem 18 anos e usa o setup para jogar e editar vídeos. Mas vamos ver então mais ao pormenor este setup. Ele tem 3 monitores BANK de 24 polegadas e uma televisão 43 polegadas 4K LG. Uma coisa que eu reparei foi nos monitores. Nós notamos que os monitores não estão totalmente enquadrados. Se calhar o... Perdias mais algum tempo ou algum esforço, eu não sei se já tentaste isso e tentar reajustar os monitores. Porque nota-se que existe ali uma folga entre um monitor e o outro. Porque o facto de já os teres pendurado na parede dá um ar muito top. Outra coisa que também reparamos é na calha que está a passar por trás da televisão. Que ele teve o cuidado de esconder todos os fios. A nível de colunas ele está a usar umas Razer Nomochroma por cima dos monitores. Isto é uma ideia excelente porque não te vai ocupar nenhum espaço na mesa. A nível de teclado ele está a usar o Razer Ornata Comra com o Razer Obweaver Chroma. Ou seja, nota-se que isto aqui é um fã incondicional de Razer. O Razer é um Razer Death Header Chroma. E além disso ainda usa o tapete de rato Razer Firefly. Do lado direito temos também o Blue Yeti. Um microfone que eu acho que é de apoio à edição de imagem. E depois como tu vês um póster do lado direito de gaming. Por baixo da mesa temos aqui o Cable Management que eu acho que está bem estruturado. Talvez se calhar um bocadinho mais bem organizado. Se ficava muito top. E depois vejam só meus amigos. Ele no fundo tem outro computador de apoio. Mas atenção. Estamos a ver também o computador está na parede. Ou seja, isto é uma caixa Corsair Graphite 780T. E dentro desta caixa temos o portador Intel Core i7. Com 16 GB de memória. E uma GeForce GTX 1080 Ti. Depois vejam só a distância que está o computador dos monitores. Este senhor também tem ali uma calha técnica. Para tratar o Cable Management. E vejam só a distância dos cabos que têm que percorrer até os monitores. Depois para entretenimento ele usa uma Playstation 3. Uma Playstation 4. E sim, também penso que dá alguns toques de música. Porquê? Porque temos aqui um Launchpad. Não sei se é para divertimento. Para que é que é. Como vocês veem no tampo da mesa está tudo muito bem organizado. Não se vê um único cabo. E ainda temos ali os headphones. Que será para uso do computador de gaming. Nos headphones ele tem o Astro A40 e A50. Que são sem dúvida uma excelente escolha para gaming. E notem que no setup temos duas cadeiras. Uma Alpha Gamer e uma Noble Shares. Eu não sei se ele usa este setup sozinho. Sei que indicam-me que a nível de cor de setup. Que ainda ia alterar esta cor. Não é que eu desgosto esta cor. Porque digo-te já que o contraste que tens aqui no setup até é muito engraçado. Entre o amarelo e o tampo que é de madeira está muito engraçado. A nível de setup não há muito a dizer o que possas melhorar neste setup. Mas seja como for, obrigado pela tua participação. E sem dúvida tens aqui um excelente setup. O próximo setup vem do Samuel. A ocupação dele é fotógrafo e vem de Miranda do Corvo. Ele diz que usa apenas o setup para edição de fotografia e edição de vídeo. Posso dizer que só olhando para este setup já estou apaixonado por ele por ser tão clean. Mas vamos agora ver os monitores. Ele tem aqui dois monitores. Dell Ultra Sharp 25 polegadas. Uma coisa que ele me falou engraçada é que a nível de suporte de monitores. Está a usar um suporte que supostamente seria para prender a secretária. Mas ele modificou-o de forma assim conseguir esconder esse braço. E dar uma aparência em que os monitores estivessem a lupitar. Em relação ao Cable Management que como tu vês está a topo. Ou seja, está a sair diretamente do monitor e a entrar na calha. O que é fantástico. A nível de teclado temos o DRIV, o Calibur 71 Wireless RGB. E o RATO Logitech MX Master. E agora falando do Cable Management. Vejam só a qualidade deste Cable Management. É completamente surreal. Tudo com calha técnica. Tudo muito bem estruturado. Ele usou também o Velcro para prender por baixo da mesa os comandos que controlam os seus LEDs. E usa também um hub USB para ter acesso rápido às portas do computador. Mas vejam só neste caso onde está este computador. Como vocês veem ele tem toda a parte de fotografia numa estante em vidro. Ou seja, em que pode retirar e ver e escolher. E tudo muito bem organizado. E depois a nível de computador o que é que nós temos. Temos uma caixa NZXT-H440. Tem um processador i7. 16 GB de DDR3. Uma placa gráfica Gigabyte GTX 970. A nível de setup pessoal adorei este setup. Acho que está um setup muito clean. Uma coisa que vocês devem saber é que tanto a secretária como as estantes foram todas feitas à medida para este setup. E uma das notas que o Samuel me indicou foi que este setup foi construído apenas num espaço que tem 1 metro e 10 de largura por 3 de comprimento. Neste caso, ele colocou este setup na despensa da cozinha dele. Samuel, muito obrigado pela tua participação. Não tenho nenhuma dica a dar porque está tudo em sintonia e com um cable management impecável. Próximo setup vem do Flávio. Ele é do Porto e tem 16 anos. Segundo o que ele diz, ele usa especificamente este setup para trabalho e jogar e ver algumas séries. Outra coisa que eu achei engraçado neste setup é o facto de ele ser todo em madeira. Como vocês podem ver, torna este setup muito acolhedor. Em relação ao monitor, o que ele está a usar? Um monitor Samsung de 22 pulgadas. Penso que este monitor será de apoio ao portátil que ele já tem e como ele indica já é um portátil antiguinho. Áudio. Ele está a usar os headphones Sony MDR e as colunas MGS. Depois, além disto, ele usa uma coluna portátil da JBL. Usa, penso eu, a Playstation PS Vita para quando quiser jogar aqueles joguinhos na cama, no sofá. E usa um tablet da Samsung Galaxy Tab 3. Em relação aos LEDs, ele indica que está a usar 5 metros de LEDs. Eu gostei do promenor de tu teres colocado os LEDs no rodapé e por trás da mesa. Mas há aqui uma coisa que eu, se calhar, indicava-te a fazer. Compras uma calha difusora, daquelas que eu já indiquei, para difundir melhor os LEDs. Por exemplo, no rodapé poderias ter uma calha em que faz uma difusão dos LEDs a nível diagonal e por trás da mesa notam-se ali uns pontinhos. Se tu usasses também outra calha difusora, deixaria-se de ver estes pontinhos e ficaria muito mais topo. Em relação ao cable management, como se vê, poderia estar melhor isto porque tu tens a mesa e esta mesa permite-te esconder muito bem os cabos. E para isso, por exemplo, poderias usar também uma calha por trás. Se preferisse, até podias pintar a calha de castanho. Assim ficaria mais escondido os cabos. Estas seriam as dicas que eu teria para ti. Ele está muito simples, muito prático, muito bem organizado. Parabéns. Tens aqui também um excelente setup. E claro, agora com o tempo, acredito que vais melhorando cada vez mais. Ok, próximo setup vem do Rafael. Tem 18 anos, ele é estudante e usa o setup essencialmente para jogar e editar. Uma coisa que eu vi logo neste setup é que, se calhar, Rafael, precisas de dar aqui mais alguma personalização. Eu gostei do pormenor de teres acendido a vela principalmente para as fotos, penso eu. Mas aqui, por exemplo, eu noto que as tuas paredes estão muito vazias. Se calhar colocares um póster, colocares se calhar uns bonecos. Algo que desse mais personalização ao teu setup. Agora vendo o monitor, estamos a falar de 144 Hz. Ou seja, isto é puro gaming. Nos intervalos de jogos, ele, por exemplo, consiga virar a cabeça para o seu lado direito e ter a televisão virada para o computador. E acredito que ele depois rode para quando estiver na cama. Outra coisa que eu também me apercebi foi de teres o computador encostado ao teu lado esquerdo. E isto é muito prático. Porquê? Porque tu colocaste os teus headphones do lado esquerdo. Ou seja, desta forma, o fio que passa dos headphones nunca te vai atrapalhar. E estamos a falar então de uns headphones da HyperX Cloud 2. Neste caso, a nível de computador, temos uma caixa Pantex P400 com um vídeo temperado, um i7 8 GB de memória e uma GTX 1080 Harman 8 GB. Do teclado temos o Asus ROG Claimer e o Rato SteelSeries Rival 600. E para condizem com o Rato, ele também adicionou o tapete de rato SteelSeries Hyper Beast. Nota-se também que tens um setup muito dedicado para racing e por isso mesmo tens o volante da Logitech G27. Usas uma cadeira Deshi Racer que eu adoro. É das cadeiras que eu mais gosto. Outra coisa que eu não percebi. Tens o comando da Playstation 3 colocada no móvel. Eu penso que isto seja porque é mais prático para ti, para pegares e, por exemplo, jogares na televisão ou no monitor. Tu tens um Cable Management estruturado, ou seja, nota-se que tiveste algum cuidado a pôr as fitas à volta dos cabos, para prender os cabos. Mas aqui eu posso te dar uma dica muito simples que é colocares, por exemplo, uma calha técnica também na parte de trás da parede. Até podes colocar por baixo do tampo diretamente a calha e pôr os cabos todos dentro dessa calha. Desta forma não se vai ver um único cabo, vais ter tudo muito bem organizado e, claro, aqui vai-te também dar uma organização muito melhor a nível de Cable Management. Em relação a LEDs, eu não consegui ver em nenhuma foto tua se tinhas LEDs. Não sei se tu não gostas de LEDs ou se ainda não tiveste a oportunidade de colocar LEDs. Colocar também os LEDs atrás desta secretária daria-te também mais alguma personalidade ao teu setup. Assim como alguma beleza quando estiveres, por exemplo, à noite a jogar e tens aquelas luzes maravilhosas que todos nós gostamos dos LEDs. Por isso, obrigado pela tua participação. A única coisa que tens que realmente fazer são as dicas que te disse. E aí acredito que melhorarás bastante o teu setup. Ok, o próximo setup é do Leandro. Ele tem 14 anos, mora no Algarve e usa o setup principalmente para entretenimento, ou seja, vídeos de YouTube, realização de trabalhos, ver filmes e é estudante. Como podemos ver aqui por este setup, estamos a falar em tons vermelhos, pretos e brancos. Eu gosto muito daquele póster atrás da Torre Eiffel. Dá-lhe assim uma personalidade bastante grande a este setup. Depois a nível de mesa, ele indica-nos que ela foi comprada na Comforama, é o modelo Miami, para quem quiser saber. Depois a nível de monitor, temos uma TV LED HD 24 polegadas da LG. Isto será, penso eu, de suporte ao portátil. Em relação ao rato, nós temos o Logitech M100 e o tapete rato é um Mid-Sci P100. A nível de áudio, ele está a usar o sistema de som de colunas de Thrust Titan com subwoofer. Quem me lembra, gente, como se nota, tu amarraste os fios à volta do ferro por baixo da mesa. Eu, se calhar, aqui recomendava-te pegar e separar estes fios, amarrá-los com fitas de velcro ou até com aquelas tiras próprias para cabo. E assim, conseguirias fazer com que os cabos ficassem mais bem estruturados e organizados. Temos umas parteleiras por cima deste setup, ou seja, por cima do portátil, em que nestas parteleiras usa alguns componentes para dar alguma personalização a este setup. E depois usa uma fita de LEDs que eu, sinceramente, aqui posso dar esta dica que é, usa um difusor nesta fita. Isto porque é que vai-se notar muitos pontinhos. Outra coisa que, se calhar, como tens aqui um erro, foi ter comprado uma fita LED com uma separação de 30 SMDs por metro. E aqui o ideal seria usares uma fita de 60 SMDs por metro. Porquê? Porque irias ter uma luz muito mais uniforme. Agora, uma coisa que eu gostei foi de reparar que tu estás a usar aquela peça que eu indiquei e que eu mostrei em vídeo. Que sim, é o controlador de LEDs Wi-Fi muito prático. E por isso mesmo, deves que tu estás a conseguir controlar todas as tuas parteleiras atrás do teu setup. Assim como os LEDs que tens a nível da tua cama. Não existe nenhuma cor predominante, ou seja, ele tem as três cores muito bem dispestas. Nós podemos olhar, por exemplo, para a secretária dele e ver que tem muita coisa. Mas também dizer que tudo o que ele tem na mesa está muito bem organizado. Uma coisa que, se calhar, vais ter dificuldade é quando tiveres que colocar aqui uma torre de PC. Não sei o que é que vais fazer àquela impressora que tens por baixo da secretária. E agradeço-te assim a tua participação nesta série. Ok, e agora que já viste os 5 setups, a batalha dos 5 setups que vão estar em jogo. Insere nos comentários qual é o setup que tu achas que vai ser o vencedor desta batalha. E no próximo episódio eu vou indicar quem vai ser o vencedor deste setup mediante os comentários que vocês puseram aí embaixo e em quem é que botaram para que ganhasse este episódio. Pessoal, espero que tenhas gostado deste formato de vídeo. E se não gostaste, deixe também nos comentários o que é que achavas que podia melhorar, o que é que não podia. Subscreve o canal, segue-me aqui no Instagram e, como sempre, bye bye e até breve!